Olha só, 1.1K, esse outro aqui, 82K. Não sei se dá para testar o LED aqui. O LED é mais difícil de testar, vou tentar aqui, né? O LED é mais difícil de testar. Então vamos aqui, eu vou selecionar aqui, automático, hertz, temperatura, DC, AC, pronto, capacitor, né? Negativo aqui está certo. Vamos lá. Aqui não está dando nada, esse capacitor não está dando nada, já é um capacitor velho. Vamos testar o outro que está aqui embaixo. Negativo para cá, vamos lá. Esse aqui está dando, 1.168. 330 microfarads. Está dando menos, olha só de novo. Beleza? Eles não prestam, certo? Aí temos aqui também um teste NCV, olha. Tem um live que você vai testar qual o positivo. Vou tirar aqui a pontinha de prova. Não vou usar a preta, vai ser a vermelha. Olha só. Será que é esse? Não. Não. Não é este. É este? Olha só. Beleza? Esse aqui é onde está a linha viva. Ok? Muito legal, né? Vou testar agora, tirar aqui as pontas de prova e testar aqui a linha viva. Ó, NCV apareceu aqui na tela, está vendo? Ó, NCV, então vamos só encostar aqui para ver. Aqui tem corrente, ó. Você encosta mais ainda, ó. Com toda a segurança, ó. Viu? Através do fio dá para testar se tem corrente ou não. Tem sensor NCV. Beleza? Agora vamos usar o último... Ah, beleza. Vamos testar aqui também a corrente ainda. Deixar aqui no automático. Beleza. Colocar aqui a ponta de prova de novo. A minha tensão aqui, ela é 220V. Eu vou tirar aqui as duas pontinhas de proteção. E fazer os testes de corrente alternada e contínua, né? Estou aqui com duas pilhinhas, ó. Pilhinhas de 1,5V. Vamos ver essa aqui primeiro. Menos de 1V. Já apareceu lá que é a DC. Essa aqui. Opa! Que força medaninha que eu estou, hein? Olha, essa aqui está bem carregada, ó. 3.127V. Agora vamos ao... A ponta de prova aqui, ó. Ó. Já identificou lá, ó. 210V, 211V. E a frequência. Aqui é para ser 220V e 60Hz. Então, está dentro do padrão. Frequência. Ok. Vou retirar aqui as pontas de prova. Então, não vai precisar dela. Eu vou colocar agora o teste de temperatura. AC, voltagem, frequência, temperatura. Está marcando 27 graus aqui. É... Vou colocar aqui dentro. Para não ficar deslizando aqui. Olha só. A embalagemzinha hermeticamente fechada. Tirar aqui a sonda de temperatura. Vou colocar aqui. Depois eu... Eu ajeito aqui. Bom, ela é bem comprida. Está vendo, ó. Ela é bastante comprida. Que é você encostar em uma coisa quente. E ela não... Oferecer risco... De queimaduras para você. Nem para o multímetro também. Ok. Aqui está a ponta. Olha só. A pontinha de prova. Está dando 27 graus. Eu vou encostar o dedo aqui. Para ver o que acontece. Vai subir para a temperatura do meu corpo, tá? Bom, agora eu vou testar... Esse... Cubo de gelo que deve estar abaixo de 0 graus. Convenhamos, né? Convenhamos que ele deve estar abaixo de 0 graus. Então eu vou pegar aqui o... O sensor. A sonda. E vou encostar devagarzinho, devagarzinho. Olha só. Só estou aproximando, ó. Vou encostar agora. Ó. Menos 2 graus o gelo tal. Agora eu vou pegar a minha mão para ver se ele é muito rápido assim. É, gente. É bem rápido mesmo. A temperatura do meu corpo é 31 graus. Do meu dedo, né? Então, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do aparelho. É... Não esqueci de nada. Vou deixar o link aqui da... Da compra aqui na descrição para vocês, tá? Compartilhe com a galera que a galera pode gostar desse... Desse lindo e maravilhoso multímetro. Perfeitíssimo. Porque... É útil em todos os sentidos, tá? Muito útil mesmo. Deixa eu desligar aqui. Eu deixei ele ligado logo as pontas de prova. De temperatura, né? Ele deu a continuidade das pontas de prova. Galera, ele é muito completo. É... Eu já vi multímetro aqui no Brasil. Caro e não tem nem a metade do que ele tem. Certo? Espero que tenham gostado novamente. Deixa o like. Se inscreve no canal que a gente tem muita novidade por aí. Muita, muita coisa boa, tá? Valeu. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês.